Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, aí onde você se encontra, em João capítulo 15 verso 12 a 17, isso mesmo, João capítulo 15 verso 12 a 17, hoje nós vamos refletir sobre amigos de Jesus. Você é amigo de Jesus? Jesus é seu amigo? Ele tem sido um amigo que tem te abençoado? Você tem sido um verdadeiro amigo do Senhor? Assim diz a palavra de Deus, João 15, 12 a 17, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir, diz ao Pai, ele vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Que Deus abençoe esta palavra em seu coração. Como você gostaria que o Senhor Jesus Cristo chamasse você? De servo ou de amigo? Bem, na Bíblia nós encontramos tanto um quanto o outro, a base bíblica para ser chamado de servo e ser chamado também de amigo. Aliás, nós temos um exemplo maravilhoso em Mateus capítulo 25, verso 23, por ocasião das recompensas finais dos galardões que receberemos naquele dia. O Senhor, então, ele diz, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servo foi o título com o qual o apóstolo Paulo mais se identificou. Nas suas treze cartas, o apóstolo Paulo se apresenta como servo de Cristo. Que benço ser chamado de servo de Cristo. E como filhos de Deus, é isso que nos dá sentimento de pertencimento, de pertencer ao Senhor. A bem da verdade, nós nos tornamos filhos de Deus, desde o momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. É quando nós ouvimos a palavra de Deus e somos tocados pelo Espírito Santo e reconhecemos a nossa pecaminosidade e arrependidos confessamos os nossos pecados a Deus e pela fé que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, no verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então é preciso crer em Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Por isso, nós temos o privilégio de chamarmos a Deus de Pai Nosso. Na verdade, Deus é Pai de todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador pessoal. E por que ser chamado então de amigos de Deus como Jesus disse aos seus discípulos aqui? Será que existe mais alguma coisa que nós devemos considerar nesta declaração de nosso Senhor Jesus Cristo? Creio que a maioria dos discípulos não estava enganados a respeito da ideia de serem chamados de servos, mas alguns dos discípulos não conseguiam entender muito bem a ideia de um, ou aceitar, a ideia de um Messias servo, Messias servo sofredor, como Jesus se apresenta a eles. A figura de um Messias humilde não era compatível com aquele que eles esperavam que os libertaria do julgo de Roma. Mas agora, quando Jesus realiza uma mudança na forma de tratamento, quando Jesus o chama de amigos em vez de servos, uma mudança estava acontecendo nas relações pessoais entre Jesus e os seus discípulos. Uma modificação estava acontecendo porque isso estava trazendo novas expectativas novas expectativas para eles, pois queriam ver o Senhor Messias de uma outra maneira. Notemos aqui que é Jesus quem toma a decisão de chamar os seus discípulos de amigos. E na verdade Jesus foi amigo de seus discípulos em todo o tempo. Jesus é amigo de todo aquele que nele, em todas as circunstâncias. Mas quando nós observamos as atitudes desses discípulos de Jesus, nós vemos que eles não foram tão amigos de Jesus como Jesus era amigo deles. Um deles traiu por Jesus. Outro negou Jesus três vezes. Outro era incrédulo. Outros dois, nós podemos observar na palavra de Deus, esses aqui se definiam como filhos do trono por causa do seu caráter ambicioso. Mas apesar disso, o Senhor Jesus Cristo disse, já vos não chamarei servos, a verdade é que Jesus chama de amigos, porque enaltece agora o amor que existia entre eles, enaltece a amizade. Mas não é fácil amar aquelas pessoas tão vulneráveis, não é fácil amar pessoas tão fárias, não é verdade? Ora, não é fácil ter amigos? Você tem amigos? Quantos amigos você tem? Quantas pessoas você poderia dizer, olha, são meus amigos, são minhas amigas. Você tem muitos amigos? Tem apenas um amigo? Há pessoas que não têm amigo nenhum, não é verdade? Há pessoas que vivem nesse mundo sem desfrutar de uma verdadeira amizade. E apesar de tudo isso, Jesus diz, já não vos chamarei servos. Muitos andam neste mundo sem ter verdadeiros amigos. Mas nós vemos aqui que essa maneira de Jesus chamar os seus discípulos de amigos, nos ajuda em nossas relações pessoais também. Em primeiro lugar, para Jesus, um amigo verdadeiro é aquele que faz do amor ao próximo o seu maior compromisso. Jesus começa dizendo, o meu mandamento é este. E Jesus vai repetir esse texto em João 13, 134 dizendo, um novo mandamento vos dou. Uma coisa são os mandamentos dos homens, não é verdade? Outra coisa são os mandamentos de Deus. Nós olhamos no Antigo Testamento e nós vemos não apenas 10 mandamentos, mas se você observar bem na Torá, ou seja, o Pentateuco do Antigo Testamento, você vai encontrar 613 mandamentos. É pouco ou não? Muitos mandamentos, não é? E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus deu mais ou menos 90 mandamentos. É pouco? Muitos mandamentos, não é? Mas é interessante que em Mateus 22, 37 a 40, Jesus resume todos os mandamentos do Antigo Testamento ao dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 40. Então esta foi uma resposta que Jesus deu a um intérprete da lei que lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus 22, 35 e 36. Para Jesus, o amor é o maior e mais importante mandamento. Assim, amar não é uma opção. Amar é um mandamento. Nós temos o dever de amar a todas as pessoas. Todas as pessoas? Todas. Você não precisa gostar de todas as pessoas, mas você tem a obrigação de amar todas as pessoas. Ah, eu não gosto do jeito desta pessoa, mas você tem que amar essa pessoa. Nós temos que amar. E em que proporção devemos amar as pessoas? Qual é a medida do amor que devemos dar às pessoas na proporção do amor que eu tenho por Jesus? Você ama Jesus? Ama Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento? Então é assim que nós devemos amar as pessoas que nos cercam. Não é fácil amar todas as pessoas. E é por isso que não é fácil ter amigos. Não é verdade? Então se observarmos bem a palavra de Deus, nós vemos que um amigo autêntico, ele é governado por um amor genuíno, um amor verdadeiro. Então se não age de acordo com esse sentimento, então essa pessoa não é sua pessoa não é sua amiga. Mas você age dessa forma? Você é amigo de Jesus? E até mesmo se tratando dos inimigos, não é? Algo que você já ouviu e vai ouvir novamente, Jesus não era inimigo dos seus inimigos. Vamos dizer juntos? Jesus não era inimigo dos seus inimigos. Jesus foi amigo de todas as pessoas. Até mesmo quando Judas vem lá para o trair com um beijo. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Judas? Jesus? Amigo? Aquele este? Jesus não deixou de ser amigo dele? Jesus não deixa de ser amigo de ninguém porque ele ama com um amor sincero, um amor eterno, um amor verdadeiro. Então Jesus diz que vos ameis uns aos outros. Este é o amor definido, não é? Colocado em ação. Mas notemos que Jesus não diz aqui que vos desprezeis uns aos outros. É isso que ele disse? Que vos maltrateis uns aos outros. Que faleis mal uns dos outros. Que critiqueis uns aos outros. É isso que Jesus diz? Jesus diz que vos ameis uns aos outros. Esta é a palavra de Jesus e com este mandamento Jesus estava introduzindo a sua doutrina e era através da sua doutrina e dos seus ensinos que o evangelho seria pregado. Que ensino? Este mandamento que vos ameis uns aos outros. Então Jesus está dizendo é através deste mandamento de amor que o evangelho será pregado no mundo. aliás, Jesus diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este é o distintivo do verdadeiro cristão. Este é o selo do cristão, o amor a Deus, o amor ao próximo. A expressão que vos ameis traduz um verbo no tempo presente que descreve uma atitude e ação constante. Então é em todo o tempo amando, em todo o tempo suportando, porque o amor tudo suporta. O amor serve de suporte nos momentos mais difíceis. Já ouviu alguém dizer, ah, eu não suporto qualquer coisa. O cristão suporta. Aguenta firme por amor. Por amor ao Senhor. Por amor ao seu próximo. Então Jesus já não ia mais chamar os seus discípulos de servos, mas de amigos. Porque os verdadeiros amigos se amam mutuamente. Isso é o seu selo distintivo. Assim como eu vos amei. Que frase maravilhosa, não é? Que declaração. Sublime essa declaração de Jesus. A verdade é que ninguém ama como Jesus amou. Nós vemos aí no mundo pessoas tentando de alguma maneira, atrevidamente tentando imitar o amor de Jesus. O problema é que essas pessoas ficam longe, muito longe do padrão estabelecido por Jesus. Nenhum ser humano consegue amar como Jesus amou. Porque o ser humano é falho. A sua própria condição não é capaz de amar desta maneira. O único que consegue nos amar com intensidade e em todo o tempo, sem se importar em como nós somos ou o que somos ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama do jeito que nós somos. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós não permanecemos como somos. Ele nos muda. Muda a nossa vida, muda a nossa realidade. Então, a exigência de Jesus é para amarmos uns aos outros. E tem como limite uma forma como Cristo nos tem amado, como eu vos amei. Segundo lugar, para Jesus, um amigo verdadeiro, ele é leal em todo o tempo. Lealdade. Como precisamos hoje de pessoas leais, não é? Um amigo leal, um amigo sincero, alguém que esteja ao nosso lado em todo o tempo. Jesus diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A lealdade de um amigo se comprova nos tempos de adversidade, nos tempos difíceis, nos tempos de provação. Jesus viveu com os seus discípulos por três anos e meio, mais ou menos. Tempos de alegria, quando Jesus lhes ensinou as suas doutrinas. Quando eles puderam presenciar tantas obras maravilhosas feitas por Jesus. Eles se alegravam com Jesus. Eles cresciam na sua devoção para com Ele. Mas Ele, como ninguém, experimentou o que é a falta de lealdade. Lembram-se do que eles disseram? Aliás, Pedro, tomando a palavra para os seus companheiros, disse, Senhor, todos poderão te deixar, porém nós permaneceremos ao teu lado. E na hora do momento mais difícil de Jesus, o que aconteceu com esses discípulos? Eles se dispersaram. Deixaram o Senhor Jesus Cristo sozinho, no momento de mais terrível provação. Você é amigo? Você é um amigo leal? O sábio, o rei Salomão, o homem mais sábio que já viveu sobre a face da terra, ele disse em Provérbios 17, verso 17, Em todo o tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Vamos dizer juntos? Em todo o tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Quem é o seu melhor amigo? Ah, pastor, meu melhor amigo é o meu cachorrinho. Aliás, o homem ditado diz que o cão é o melhor amigo do homem. Será? Seu cãozinho pode ser bondoso, pode fazer festa quando você chega na sua casa. O seu cãozinho pode até ser fiel. Está ao seu lado, sentado, ali deitado aos seus pés, quando você chega em casa. Ah, meu cãozinho, tão bondoso, tão fiel. Mas o seu cachorro não pode chorar com você. O seu cachorro não pode aconselhar você. O seu cachorro não se alegra com as vitórias na sua vida. Não é verdade? Então nós vamos derrubar o mito de que o cachorro é o melhor amigo do homem. O melhor amigo do homem é Jesus. Ele é o amigo incomparável. O amigo das horas incertas. Quando todos fogem e desaparecem, Jesus está ao nosso lado. Pronto a nos ajudar. Pronto a nos socorrer. Esse é um amigo incomparável. Amigo é aquele que vem lutar ao seu lado sem ser chamado. Sabe quem é seu amigo? Amigo é aquele que olha para você e diz assim, Você precisa mudar a sua conduta. Você precisa acertar a sua vida. Amigo é aquele que aponta os nossos erros, as nossas falhas, que põe a mão sobre o nosso ombro e diz assim, Olha, essas atitudes suas não estão certas. Você precisa consertar isso. Mesmo sabendo que você vai ficar estressado. Mas porque ele é amigo, ele fala a verdade. Esse é um amigo verdadeiro. Jesus sempre disse a verdade, não é? E porque Jesus te ama, ele sempre vai mostrar para você o que está errado na sua vida e vai mostrar como sair da situação. Amigo é aquele que defende você quando outras pessoas falam mal de você. Esse amigo é aquele que se posiciona ao seu lado. É aquele que te ajuda nos momentos mais difíceis. Amigo é conhecido pela lealdade. Amigo não é aquele que quando começa um burburinho sobre você, ele fala assim, Olha, pode falar mal aí que faz de conta que eu não estou aqui. Eu não vejo, não ouço e eu não falo nada. Esse é amigo. É amigo. Amigo é leal em todo o tempo. Lealdade. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Nesse momento os discípulos não imaginavam que o mestre estava lhes dando uma mensagem real. Jesus daria agora a vida dele por aqueles discípulos porque agora eles eram amigos de Jesus. Talvez a melhor definição de amor seja essa. Sacrifício. Quem ama se sacrifica pelo outro. Pelo objeto do seu amor. De acordo com o que Jesus nos diz aqui nesse verso bíblico. Então a melhor definição de amor é sacrifício. Para dar a vida por outro necessariamente eu tenho que me sacrificar. E Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Que prova de amor. Que grande amor nos tem demonstrado o Senhor. Foi isso que Jesus fez por nós. Portanto o melhor amigo do homem continua sendo o Senhor Jesus Cristo. Uma amizade não pode acontecer sem que haja sacrifício. É preciso se sacrificar de alguma maneira para ser amigo, para ser amiga de verdade. Que tipo de sacrifício você precisa fazer para se tornar amigo de alguém. O egoísmo é o inimigo do verdadeiro amigo. Em terceiro lugar, para Jesus um amigo verdadeiro é aquele em quem se pode confiar. Já vos não chamarei servos. A palavra servos é dolos que significa escravo. Ora, um escravo não tem direito nenhum. Um escravo ele não pode nem mesmo se assentar a mesa do seu Senhor. Um escravo ele estava sujeito até mesmo ser punido com a morte. O seu Senhor podia fazer com um escravo que bem lhe parecia até mesmo matá-lo se quisesse. Um escravo é uma pessoa sem direitos. Então nem sempre os escravos entendiam os motivos, os planos do seu Senhor. Nem mesmo o propósito daquilo que lhe era exigido. Mas o escravo ele tinha que obedecer. Jesus diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Os apóstolos ouviram Jesus dizer, bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, verso 28. Quando surgiu aquela questão de quem seria o maior no reino de Deus, Jesus respondeu aos seus discípulos, aqui em Mateus 20, 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, seja vosso servo. Grande é aquele que serve, diz o Senhor Jesus Cristo. Jesus nos chama de amigos, porque entraria agora com eles em uma profunda relação de intimidade. Quando nós temos amigos, nós temos intimidade com eles, não é verdade? Jesus queria intimidade com eles. E ele diz, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Um servo jamais vai conhecer os planos, os propósitos do seu Senhor. Nem mesmo será convidado para uma reunião, a fim de ouvir as ideias, os planos, os projetos do seu Senhor. Mas um amigo é chamado para ter comunhão, para ter intimidade com o Senhor. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Repita comigo. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Esta é uma frase muito triste. Você sabe por quê? Porque mostra a realidade de muitas pessoas que hoje vivem sem uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E por isso não experimentam as grandes bênçãos de Deus. Bênçãos reservadas para aqueles que são distintos da sua condição. Bênçãos reservadas para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Então esta posição é própria de quem tem intimidade com o Senhor. Os amigos conhecem as coisas do Pai. Jesus diz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então nós temos aqui uma grande revelação de Jesus. Eu digo para vocês uma revelação assombrosa. Jesus tomou a decisão de chamá-los de amigos em vez de servos, porque ele queria que eles fossem seus amigos, para que ele lhes contasse as coisas que ouviu do Pai. Você só conta os seus segredos para quem é de confiança, não é verdade? Então eles agora fazem parte do círculo de amizade de Jesus. Eles se tornaram agora confidentes de Jesus. E como confidentes eles iriam ouvir de Jesus e ouviram o que Jesus Cristo ouviu do Pai. Só que eles tinham luz verde para contar as coisas que ouviram também, para divulgar. Ora, quando você é amigo, você conta um segredo e se o amigo é de confiança, ele guarda aquele segredo, não é verdade? Já contou algum segredinho para alguém? Já? E você tem certeza de que aquele amigo só vai contar o que você compartilhou com outra pessoa que seja de extrema confiança, não é verdade? Porque amigo é uma pessoa de confiança, Jesus é uma pessoa de confiança, você pode confiar no Senhor Jesus em todo o tempo. A ninguém mais fará a revelação do segredo, a menos que seja uma pessoa de confiança. O que Jesus diz aos seus discípulos é que os admite como amigos para um companheirismo ilimitado, para uma comunhão constante com eles. Pense um pouquinho aqui, que privilégio para esses homens falhos, inconstantes, imperfeitos, serem chamados de amigos de Jesus. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu era pastor de uma outra igreja e converteu-se na cidade um juiz, Dr. Ailton Estropa Garcia, se tornou muito um amigo meu, foi batizado, toda a família dele se converteu a Cristo, e pude ver os filhos dele também descendo as águas. E eu me lembro de um outro irmãozinho, um irmão bem simples, que trabalhava fazendo como jardineiro, limpando os jardins da cidade, colocando flores, e era uma pessoa muito simples. E ele chegava na igreja e falava assim, irmão Ailton, e ele enchia a boca para dizer, irmão Ailton. E ele falava, pastor, aqui na igreja eu posso chamar o doutor, o juiz de irmão? Ele é meu irmão, ele é meu amigo, ele conversa comigo. Como que as coisas mudam quando nós encontramos a Cristo e nos tornamos amigos de Jesus, não é? Nós ganhamos um leque de amigos, de pessoas que amam a Jesus, que creem em Jesus, e que vivem um companheirismo com o Senhor Jesus Cristo, e por isso podemos desfrutar de comunhão com esses irmãos e irmãs também. Que bom ter amigos. Então qual é o sentimento que invade o seu coração quando você ouve Jesus chamar você de amigo? Jesus chamou de amigos pessoas imperfeitas, pessoas que cometeram tantos erros, não é? Talvez você olhe para você, mas eu não mereço ser chamado de amigo de Jesus, porque eu admitamos, nós temos fraquezas, não é? Fracassos, não é? Experimentou fracasso na sua vida? Não é um privilégio ser chamado de amigo de Jesus? Já não vos chamarei servos, de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamarei de amigos. Sabe por quê? Porque Jesus quer ter intimidade com você. Você é íntimo de Jesus? Jesus é seu amigo? Você é um verdadeiro amigo de Jesus? Você é uma pessoa que pode ser considerado como um amigo leal e sincero? Em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão João. Provérbios 17, verso 17. Que Deus o abençoe ricamente. Transcrição e Legendas por Query